Ser Joseph Banks. Foi um naturalista inglês, botânico e patrono das ciências naturais. Banks fez seu nome na expedição de 1766 à Terra Nova. Participou da primeira grande viagem do capitão James Cook, visitando o Brasil, Taiti, Nova Zelândia e Austrália, retornando à fama imediata. Mas, como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, Antônia. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes por trás das grandes explorações. Você poderá encontrar mais episódios aqui, em nosso canal no YouTube, ou em sua plataforma preferida de áudio. Banks nasceu em Londres, filho de William Banks, um rico proprietário rural de Lincolnshire e membro da Câmara dos Comuns, e sua esposa Sarah, filha de William Bate. Ele foi batizado na igreja de St. James, em 20 de fevereiro de 1743. Banks foi educado na Herald School desde os 9 anos de idade e depois no Eton College a partir de 1756. Os meninos com quem frequentou a escola incluíam seu futuro companheiro de navio. Constantine Phipps. Quando menino, Banks gostava de explorar a zona rural de Lincolnshire e desenvolveu um grande interesse pela natureza, história e botânica. Aos 17 anos, foi vacinado com varíola, mas adoeceu e não voltou à escola. No final de 1760, ele foi matriculado na Universidade de Oxford. Em Oxford, seus estudos foram amplamente focados na história natural e não no currículo clássico da época. Determinado a receber instrução de botânica, ele pagou ao botânico Israel Lyons para dar uma série de aulas. Banks trocou Oxford por Chelsea em dezembro de 1763. Ele continuou a frequentar a universidade até 1764, mas saiu nesse ano sem se formar. Seu pai faleceu em 1761. Quando Banks atingiu a idade de 21 anos, ele herdou a grande propriedade de Urevesbiebe, em Lincolnshire. Dividindo seu tempo entre Lincolnshire e Londres. Da casa de sua mãe em Chelsea, ele manteve seu interesse pela ciência, frequentando o Chelsea Fiss Garden e o British Museum. Onde conheceu Daniel Solander. Começou a fazer amigos entre os cientistas de sua época e a se corresponder com Kauly Nareus, que conheceu por meio de Solander. À medida que a influência de Banks aumentava, ele se tornou conselheiro do rei George III e influenciou o monarca a apoiar viagens de descoberta de novas terras, na esperança de satisfazer seu próprio interesse pela botânica. Em 1766, Banks foi eleito para a Royal Society, e no mesmo ano, aos 23 anos, foi com Constantine Phipps, a bordo da fragata HMS Niger, para a Terra Nova com o objetivo de estudar sua história natural. Ele fez seu nome publicando as primeiras descrições das plantas e animais da Terra Nova. Banks também documentou 34 espécies de aves, incluindo o aral gigante, que foi extinto em 1844. Banks foi nomeado para uma expedição científica da Royal Navy Royal Society, ao Oceano Pacífico Sul, no HMS Endeavour. Esta foi a primeira das viagens de James Cook naquela região. Banks financiou outras oito pessoas para se juntar a ele, o naturalista sueco Daniel Solander, o naturalista finlandês Raymond Spore, que também atuou como secretário pessoal de Banks. Como desenhistas, os artistas Sidney Parkinson e Alexander Bush e quatro servos de sua propriedade, James Roberts, Peter Briscoe, Thomas Richemont e George Douro. Em 1771, ele estava viajando com James Cook e aportou em Simonstown, no que hoje é a África do Sul. A expedição foi para o Brasil, onde Banks fez a primeira descrição científica de uma planta, a Bougainvilleia, em homenagem ao colega francês de Cook, Louis-Antoine de Bougainville. A viagem então progrediu para o Taiti, onde foi observado o trânsito de Vênus e depois para a Nova Zelândia. De lá, seguiu para a costa leste da Austrália, onde Cook mapeou o litoral e desembarcou em Bottom Bay, em maio de 1770. Próximo ao moderno Cook estão em Queensland, onde eles passaram quase sete semanas em terra enquanto o navio era consertado. Enquanto estavam na Austrália, Banks, Daniel Solander, e o botânico finlandês Dr. Herman Sporin Jr., fizeram a primeira grande coleção da flora australiana, descrevendo várias espécies para a ciência. Quase 800 exemplares foram ilustrados pelo artista Sidney Parkinson. Enquanto o endevor estava sendo reparado, Banks observou um canguru, registrado pela primeira vez em 12 de julho de 1770 em seu diário. Banks voltou à Inglaterra em 12 de julho de 1771 e imediatamente se tornou famoso. Ele pretendia ir com Cook em sua segunda viagem, que começou em 13 de maio de 1772, mas surgiram dificuldades sobre os requisitos científicos de Banks a bordo do novo navio de Cook, o HMS Resolution. O almirantado considerou as exigências de Banks inaceitáveis, e sem aviso prévio, retirou sua permissão para navegar. Banks imediatamente organizou uma expedição alternativa. Em julho de 1772, ele e Daniel Solander visitaram a ilha de Vig, as Hébridas, a Islândia e as Ilhas Ork, a bordo do St. Lawrence. Na Islândia, eles subiram ao Monte Écla e visitaram o Grande Geyser, foram os primeiros visitantes científicos nas Hébridas. Eles retornaram a Londres em novembro, com muitos espécimes botânicos. Banks e Solander foram entrevistados por James Boswell. Em 1773, ele viajou ao sul do país de Gales na companhia do artista Paul Sandby. Quando se estabeleceu em Londres, começou a trabalhar em seu Florilegium. Manteve contato com a maioria dos cientistas de seu tempo. Foi eleito membro estrangeiro da Real Academia Sueca de Ciências em 1773, em 1773, foi eleito para a Sociedade Diletante em 1774. Em 30 de novembro de 1778, foi eleito presidente da Royal Society, cargo que ocupou com grande distinção por mais de 41 anos. Em março de 1779, Banks casou-se com Dorothea Jesse, filha de W. W. Jesse, e se estabeleceu em uma grande casa em Londres. Lá, ele recebeu cientistas, estudantes, e muitos estrangeiros ilustres. Sua irmã, Sarah Sophia Banks, morava na casa juntamente com Banks e sua esposa. Teve como bibliotecário e curador de suas coleções, Solander, Jonas Carlson Dreander e Robert Brown sucessivamente. Também em 1779, Banks alugou uma propriedade chamada Spring Grove, a antiga residência de Elisha Biscoi. Seus 34 acres percorriam o lado norte da London Road, e continham uma fonte natural, que era uma atração importante para ele. Banks gastou muito tempo e esforço nesta casa secundária. Ele criou uma renomada obra-prima botânica na propriedade, alcançada principalmente com plantas estrangeiras, que ele havia coletado em suas extensas viagens ao redor do mundo. O tempo em que Banks passou na Austrália, o levou ao interesse na colonização britânica daquele continente. Ele seria o maior defensor da colonização em Nova Gales do Sul. Em 1779, Banks, testemunhando perante uma comissão da Câmara dos Comuns, havia declarado que, na sua opinião, o local mais elegível para a recepção de condenados, era Bottom Bay, na costa da Nova Holanda. Banks conheceu o jovem Alexander von Humboldt, em 1790, quando Banks era presidente da Royal Society. A saúde de Banks começou a piorar no início do século XIX. Depois de 1805, ele praticamente perdeu o uso das pernas, e tinha que ser levado para suas reuniões em uma cadeira. Ele morreu em 19 de junho de 1820 em Londres, e foi enterrado na igreja de Saint-Leonard. Banks foi um grande defensor da internacionalização da ciência, estando ativamente envolvido em manter abertas as linhas de comunicação com cientistas durante as guerras napoleônicas, quanto em apresentar ao povo britânico as maravilhas do mundo. Obrigado por ouvir Grandes Expedições. Você pode encontrar mais histórias aqui em nosso canal, no YouTube, ou em sua plataforma preferida de áudio. Não se esqueça de curtir esse episódio, e seguir o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio.